Gente, aí Elias, uma camisa comemorativa de 200 jogos que ele vai completar com a camisa do Corinthians. É um número, Elias, um número significativo e faz você olhar para trás de toda essa trajetória que você desempenhou no Corinthians até aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, claro, acho que são 200 jogos. Acho que hoje no futebol que está sendo jogado, que está sendo vendido, é difícil um jogador chegar a esse número. Então, estou muito feliz. Poderia ser um jogo mais fácil, teoricamente mais fácil, mas vencer meu ex-clube, a Ponte Preta, que me projetou ao cenário nacional. Então, espero fazer um grande jogo e classificar o Corinthians para a semifinal. Bom dia, Elias. Obrigado pelas palavras. Acho que aquele momento foi um momento difícil, mas que eu tive forças dos meus companheiros durante a partida para poder superar e me manter concentrado. Eu acho que a motivação maior é a campanha que vem sendo feita, o trabalho sendo reconhecido. Então, a gente quer continuar fazendo isso, fazer para merecer as vitórias, praticar um bom futebol, um futebol competitivo, um futebol diferente. Então, essa é a nossa maior motivação. Acho que independente do jogo, da fase, claro que é uma fase decisiva, onde o estilo de jogo, a forma de competir vai ter que ser um pouco diferente, mas não fugindo daquele padrão que a gente vem jogando. E ia ter que ter paciência, ia ter que ter maturidade e não fugir daquilo que a gente vem fazendo para poder virar o jogo. A equipe, teoricamente, reserva, saímos perdendo e conseguimos virar. Sofremos empate, mas a equipe mostrou já a maturidade. Então, a gente está preparado para todas as situações da partida. O Tite já vem preparando a nossa cabeça para isso. Então, acho que é chegar lá e fazer o que a gente vem fazendo. Então, vamos lá e fazer o que a gente vem fazendo.